Música Vou apresentar para vocês o Shelter, uma plataforma de treinamento e ensino Onde você que procura aprender segurança da informação e também quer melhorar suas habilidades Você vai encontrar aí uma série de trilhas e desafios que são interessantes E eu vou mostrar um pouco de como é que você vai encontrar isso na plataforma Quem sou eu, né? Essa foto aí que o pessoal pegou, tudo bem que aí não parece muito Está uns 20 anos mais novo, mas sou eu Como o Anderson falou, eu sou do Ceará, da Universidade Estadual Entrei no laboratório de segurança assim que entrei na faculdade Então a partir daí a gente começou a pesquisar e se interessar pelo meio E maneiras de aprender e melhorar Quem somos, Shelter? Somos esses amigos que se encontraram na faculdade Tínhamos a vontade de aprender segurança, de disseminar a segurança E fazer com que as pessoas aprendam E tornar aí esse meio da internet um pouco mais seguro Com pessoas capacitadas e que tenham habilidades diversas, né? Então aqui basicamente somos eu, Leandro, né? O Saulo e o Rodrigo O Saulo foi o campeão nacional do RUTSEC O Rodrigo, ele foi o campeão regional do Ceará no ano passado Então, o Shelter, ele é um framework Então ele tem vários módulos E um dos módulos que eu vou mostrar aqui para vocês É o do Capture the Flag Você quer aprender Capture the Flag? Eu gostaria de saber Quantos de vocês sabem o que é Capture the Flag? Levanta o braço Show, show Quantos de vocês não sabem? Show de bola É porque às vezes não quer falar, né? Então a gente quer saber mais ou menos a opinião do pessoal Então, vou explicar um pouco melhor o que é o Capture the Flag Capture the Flag Eu posso fazer uma analogia de um jogo antigo Talvez aí nossos pais se lembrem Nossos tios ou alguém vai se lembrar desse jogo Que era um campo Como um campo de futebol Dividido por duas equipes E na parte O fundo de cada equipe Tinha a bandeira Então, qual era o objetivo? Era você tinha que se projetar até o final Pegar a bandeira e retornar para o seu campo Então eles trouxeram isso para o meio digital O campo virou aí a infraestrutura A infraestrutura de rede A flag É tudo que você Pode considerar como um dado sensível Pode ser desde documentos Como senhas Até mesmo frases Eu vou falar um pouco depois O que podem ser essas frases Qual a motivação De elas serem um texto simples E Para que serve o Capture the Flag? Eu tenho todo o ambiente Eu tenho tudo estruturado Então, como é que eu vou colocar isso na segurança? Para que serve? Por que eu vou aprender? Então O Capture the Flag tem basicamente Duas modalidades Tem alguns braços dessas modalidades Mas basicamente ela é Composta pelo modo Gelpoint E o modo ataque e defesa Como é o Gelpoint? Você coloca Várias questões Vários desafios Delimitam pontos e flags O que são as flags? Qualquer Qualquer objeto Que você queira Que a pessoa que está jogando Devolva para você Por exemplo Se você está jogando no mundo real Às vezes é uma senha De um banco De um administrador Se você está jogando aí Num modelo mais realista Então você pode pegar documentos sensíveis Como documentos de identidade Ou documentos de clientes Se você está jogando Num modo mais easy Que é aquele de aprendizado Você tem frases dentro Por exemplo De um desafio Que é Você conseguir comprar Algum produto numa loja Sem pagar nada Então A gente coloca uma frase Quando você consegue comprar Sem pagar Então a gente coloca uma frase Simbolizando isso Por que a gente coloca uma frase? Porque a gente quer fazer Com que as pessoas pensem Fora da caixa Não só pegar Ah, quando eu encontrar Um documento Eu sei que é ele Não, eu quero que as pessoas Pensem Como chegar lá Então Às vezes a frase ali Não é simbolizada com nada Então você acaba Quando você tem certeza Daquilo que você atingiu Você diz Pronto Essa daqui É a flag Então Essa é a frase Que eu tenho que submeter E nós temos também Um ataque e defesa Que esse é O que traz Mais próximo A realidade Que é onde você tem Esse ambiente Que eu falei Na analogia Do pegar a bandeira Que é Você tem dois ambientes E De cada lado Cada equipe Vai ter que defender Sua infraestrutura Dos ataques Que vão ser feitos E vão ter que atacar Para ir lá buscar Essas flags Aqui eu coloquei Alguns exemplos Dos CTFs Que acontecem Hoje em dia Nessa modalidade Existem vários Vários Da época que eu comecei A jogar Havia um pouco Eram todos internacionais Então a gente Tinha uma grande dificuldade De buscar esses lugares E eram de tempos Muito espaçados Então Como é que eu ia treinar Se não tinha onde treinar Então Aqui eu vou mostrar Um pouco para vocês Que tem aumentado Em grande quantidade Esse número De lugares Então a gente tem O CSAW Normalmente ele tem Esse visual O gelpoint Onde como eu falei Você tem vários desafios Eles são delimitados Por categorias E dentro da categoria Cada um vale Um ponto diferenciado Vai do mais fácil Até o mais difícil Aí depende de como É estruturado Em cada competição Aqui nós temos O Hitchcock Com muito mais flags Aqui é mundial Os russos Ali nos Estados Unidos Sempre jogando Na cabeceira Ali a Polônia Temos do Google Também Que já é o segundo O Google está investindo Nesse desafio Vou já dizer Uma das motivações Também Que eles estão criando isso Aqui temos O mais conhecido Que foi onde eu iniciei Com os amigos A jogar Que é o da Defco Onde eles tem A qualificatória Que é no modo Jopper E os dez primeiros Vão para Las Vegas Jogar no modo Ataque e defesa Temos também O brasileiro O Recaflag O Rutsack Que se não me engano Está acontecendo Nesse jato momento Que também tem Tem colocado aí Na mídia E no meio O que é o Caption the Flag E para que ele serve E para que E por que jogar Então Saindo desse modo Jopper A gente agora Vem para o ataque e defesa Aí nós temos O Faust Que também é recente Essa categoria É um pouco mais Trabalhosa de se fazer Então ela é espaçada E tem pouca gente Investindo em fazer Esse tipo de desafio Que O que é que eles fazem Eles Levantam máquinas Servidores E Lidam as máquinas Naquela hora Você tem que estudar A máquina Estudar o serviço Que está rodando Se é em Python Se é em Java Se é em Django Então você tem que estudar Aquele serviço Descobrir a vulnerabilidade No seu próprio ambiente Consertar O seu próprio ambiente E Dependendo de como Você explorar Você cria o exploit Para poder atacar O outro O seu adversário Aí são várias equipes Disputando Entre todas as Todas as Flags Então você No começo do jogo Todos estão vulneráveis Mas em poucos Sei lá Em poucos minutos Começa-se Algumas máquinas A serem consertadas Então o jogo Vai ficando Cada vez mais difícil No decorrer do jogo Aí o que eu considero Um dos melhores Que eu Também foi quando Eu comecei Que eu conheci O ataque e defesa Que é o do ICTF Do pessoal Da Califórnia O CSB Que eles Só fazem Essa modalidade E sempre Vindo com a novidade As principais vulnerabilidades Que saíram Naqueles últimos tempos Então é bem legal Acontece normalmente No final do ano Então Se você quer Treinar em ambientes Reais Com vulnerabilidades reais Esses caras aqui São bem Bem cotados E É muito interessante Essa galera Então Tem um CTF Ataque e defesa Por que Que eu vou jogar Primeiro Eu vou jogar Porque Ali eu posso Treinar minhas habilidades Eu vou ter questões De ingerir Em reverso Como foi Teve a palestra Mais cedo Eu vou entender Como é que um software Funciona Eu vou pegar Vários softwares Que vão estar Na plataforma E testar Minha habilidade Vão ter níveis Desde o iniciante Até o nível Bem profissional Com O mais próximo Do real Então Eu vou treinar Aquela habilidade Se eu quero trabalhar Com isso É um lugar ideal Então Se eu quero trabalhar Com segurança web Eu vou para as categorias De web Então eu vou tentar Entender Como é que funciona Um website Como é que funciona Aquela aplicação Quais são os tipos De aplicações Que existem Então Por que que o Capture the flag É interessante Ele não é só um jogo Ele é um jogo Mas que você aprende Você vai estar sempre Claro Tem aquela pressão Do tempo Então você vai estar Sempre testando Se você sabe Aquelas vulnerabilidades Se você sabe Encontrar São sempre Questões Inéditas Você não vai ver Em outro canto Então você tem que Aprender a teoria Para depois praticar Então por isso Que é interessante Então Se é É tão bom Para aprender Na área de segurança Onde é que eu posso treinar Então Quando eu Como eu havia falado Quando eu comecei Com os amigos A gente tinha Dificuldade muito grande De encontrar os lugares Para treinar Onde treinar Que tipo de questões Tinham CTFs Tinham Mas a gente tinha Que procurar Nos buscadores No Google Pegava uma questão Aqui De atacular De alguém Que criou Ou que escreveu O write-up Então Era muito difícil De a gente reunir Essa gama de questões Para a gente poder treinar Então a gente Pensou Pô Vamos criar Um repositório Um lugar onde eu possa Guardar todas as questões E eu vou colocar lá As respostas E eu vou poder treinar Com esses caras Eu tenho uma questão E agora eu tenho uma resposta Porque antes A gente encontrava Muitas vezes só As questões Então a gente tinha Que encontrar a resposta Aí na marra Então a gente Pensou Pô Vamos criar aí Um repositório Desse repositório A gente pensou Cara A gente pode Disseminar isso daqui A gente pode fazer Com que outras pessoas Porque Na universidade inteira Três pessoas jogavam Três pessoas sabiam O que era Três pessoas Faziam parte Da comunidade da segurança Esses três caras E o orientador Então A gente queria disseminar Isso no meio Então a gente disse Cara Vamos criar um framework Onde vamos colocar as questões A galera vai lá A gente vai espalhar A galera vai lá Vai jogar E vai aprender Mas não é só isso Não é só chegar lá Fazer a questão E acabou Eu tenho que saber Quais as questões eu fiz Quais as categorias Eu estou me saindo melhor Quanto tempo eu faço Então Isso tudo A gente disse Pô Se a galera quer treinar Vamos formar uma equipe Vamos colocar a galera Para treinar Até uma maneira De chamar para a equipe Vamos colocar ele Para jogar um pouco No framework Para ver como é que ele se sai Qual categoria Assim a gente pode dizer Cara Tu é o cara da web Tu vai ajudar a gente Então nos outros campeonatos Que virão Tu é o cara Então tu vai se dedicar Então o cara acaba se descobrindo Vendo todas essas possibilidades Em que área se vê Jogando Então Tendo toda essa ideia A gente decidiu criar Moldando aí O framework Que é o Shelton Aqui é a janela inicial Tem lá uma explicação Bem simples Do que é que a gente faz Como eu falei Tem vários módulos Um é aprender CTF O outro é Trazer a comunidade mais próxima A gente vai ter fóruns A gente A gente quer colocar O chat direto Com as pessoas E também com a empresa A gente quer trazer Segurança Não é muito Em relação às outras Os outros trabalhos Ela não é muito visada Então a galera Não investe tanto Em segurança Então não contrata Tanto as pessoas De segurança Então a gente também Decidiu trazer Aproximar A empresa Do cara de segurança O cara quer aprender O cara aprendeu E como é que ele vai Chegar na empresa Então a gente quer dizer Se você quer Um cara bom Para esse tipo de coisa Então dá uma olhada Lá no ranking Onde só filtrando Por sei lá Web Ou só filtrando Por criptografia Então a empresa vai dizer Pô eu preciso de um cara Criptografia Onde é que eu acho Aí ele pode ir lá E dizer Pô esse cara aqui é bom Porque ele fez na hora As questões Que são inéditas Então ele não pode ter Não corre o risco dele Pegar a resposta Em outro lugar E só submeter Como acontece Em várias outras Outras plataformas De treinamento A gente tem Uma periodicidade Para fazer questões Muito grande Então acaba tendo Um leque muito maior De tipos de questões O que é que ele é em si O que é que a plataforma é Ela é unificada Onde ela tem Treinamento Onde você vai lá Aprender praticando Ela tem eventos Se você quiser Sei lá Treinar a sua equipe Como eu falei A gente queria trazer Uma galera Para fazer parte Da nossa equipe Como é que a gente fazia A gente ia lá E dizia Cara Vamos criar um evento Aqui só para essa galera E vamos ver Como é que a galera se sai Ou então A gente tem até Já alguns Algumas empresas Que queriam fazer Internamente Uma competição Para saber como é que está O nível de segurança Da empresa Para saber se contrata mais Ou realoca Exatamente Então Essa parte de eventos Também A gente vai hostear A gente vai dar as questões Vai ser um hosteal Se você quiser fazer as questões Você coloca lá Hostear esses eventos Para o fim que você quer E tem as competições Como eu falei Como é que eu sei Que o cara é bom Em criptografia Eu vou colocar ele Para fazer questões Eu vou dizer Cara Você entende de criptografia Então me diga O que é isso Você entende de web security Então me diga Como é que isso acontece Como é que o SQL funciona Você entende É o blind É o SQL normal É do POD Então tem uma série De coisas Que você Pode agregar Aí Nas competições Então a gente decidiu Vamos fazer competições Para a galera Aprender Jogando E poder também dizer Cara Esse cara é bom Ou ele precisa treinar Mais em uma Ou mais em outra A gente também Aderiu a gamificação É um estudo recente Em comparação As os outros Então a gente Tentou trazer O jogo Porque querendo ou não É um jogo Mas a gente tentou Pegar esse jogo E unir com A realidade Que é a realidade Das empresas Então a gente Trouxe a gamificação Com pontuações Com bags Com o nível Que o cara está Com a integração Entre o que ele faz Dentro do ambiente Com o que ele trabalha Se ele trabalha com isso A gente tenta trazer Esse link Então o cara vai se sentir Mais confortável Vai entender um pouco mais Do que está acontecendo É A gente trouxe também Como eu falei O compartilhamento De informações Vai ter o fórum Vai ter a galera Que vai conversar Vai ter A troca de informações Isso O que a gente teve De mais dificuldade Foi a troca de informação Apesar de ter internet E você poder conversar Dificilmente a gente Via alguém discutindo Sobre esse tipo de assunto Então a gente disse Cara Vamos trazer as questões Vamos trazer a galera Aqui para dentro E vamos fazer com que elas Conversem Hoje o nosso fórum Tem várias discussões Tem várias questões Onde a galera Que está iniciando agora Precisa saber Ou quer saber Até mesmo Para onde trabalhar Pô, é uma área massa Eu quero trabalhar E como é que eu faço Um cara que já está trabalhando Vai lá e responde Diz Cara, é assim Então Isso a gente pensou Em unir também Trouxe o Aprender Praticando Como eu falei A gente tem os treinamentos A gente agregou Recentemente Algumas trilhas Onde a gente pode aprender Mesmo O cara não sabe de nada Vai entrar lá E já vai fazer uma questão É um pouco complicado Então Como é que eu faço Para aprender Então você vai lá E lê a trilha Trilha de welcome Como é Sei lá A criptografia Como é que é A base 64 Como é O encode de hash Para Sei lá Char 512 Como é que acontece Ou cifra de César Então Isso tudo A gente escreveu Uniu Juntou tudo Num documento E colocou tudo No site Para que a galera Pudesse aprender Mesmo Chegar do início E dizer Agora eu estou pronto Para começar A fazer as questões A praticar Então É o aprender praticando Acompanhando a evolução Como eu falei A gente precisava saber Quais questões Foram feitas E Qual das categorias Eu me saio melhor Quais eu tenho que treinar mais Qual eu me identifico mais Então Tem esse acompanhamento todo Tem Lá É linear Tem lá Tem lá O gráfico Dizendo Quando você pontua A última vez Tem dizendo Quantos pontos Você vem fazendo A sua média Então Tem esse tipo De acompanhamento E Como eu falei O contato Da comunidade A gente está espalhado Temos usuários De quase todas as partes Do mundo Então A gente consegue Trazer esses caras Para perto Um do outro Para que eles possam Conversar Porque Repito Como eu falei Anteriormente O legal É você compartilhar Essas informações O legal É você aprender Com o cara Que já passou Por aquilo E dizer Isso é interessante Então A gente vai aprender Mais Com as nossas experiências E as experiências Dos outros Então Trazer o mundo Para perto Como Teve Algumas pessoas Tipo Da Ucrânia Da Colômbia Que chegaram Para a gente Cara Não estou entendendo Essa questão aqui Eu vi Num pen test Que eu fui fazer E É muito parecido Mas eu nem entendi Como é que funciona Me explica aí Aí a gente explica Ou tem um antrilho Da documentação Para dizer Cara É assim Então Isso daí Une as pessoas E na comunidade Da segurança É muito interessante Porque A evolução Vai ser muito Mais rápida Então Aqui é a tela inicial Onde a gente Tem aí O comércio aqui Se eu acertar o tolho Tem o comércio aqui Que é o que eu falei Onde vão ter trilhas De aprendizado Onde você vai lá E dizer Eu quero aprender web Eu quero aprender Engenharia reversa Eu vou lá na trilha De engenharia reversa E sigo os passos Pronto Agora eu tenho A base Para poder treinar E em busca De mais De mais informações Temos desafios Aí a gente pegou Desafios Como eu falei A gente juntou Das competições Que já vem acontecendo Como o Devcom Como o ICTF Como o Recaflag A gente uniu tudo Num lugar só E colocou lá E também criamos Algumas questões Então vão ter as questões Que já é conhecida Pela comunidade internacional E tem as nossas Que são inéditas Até dependendo do tempo Que elas estejam Já online Mas Você vai ter Essas questões inéditas Onde você vai entender Mais ou menos Essas vulnerabilidades O que está ocorrendo Como ocorre Como consertar E como explorar Que no caso Da gente Era o principal E temos as competições As competições Como eu falei A gente pode hostear Também as competições Então vão ter competições Nossas Vão ter competições De alguém Que quis Se promover Então vão estar Todas concentradas Você pode Fazer equipes Juntar a galera Para poder treinar Para poder jogar Essas competições Como eu falei Eu gostava de unir A galera Para tentar entender O que estava acontecendo Esse cara aqui É bom em criptografia Mas a gente Não tem um cara de web Então a gente Precisa treinar aqui Ver quem é Que se identifica mais E colocar o cara Para estudar Então a gente Conseguir direcionar Tem todo esse acompanhamento Não só individual Mas como da equipe também Aqui eu digo As habilidades Aqui um gráfico Dizendo Em que o cara é melhor Em que ele se destaca Não significa Que o cara Não vai aprender As outras coisas Mas é o que Ele se sente mais Comfortável Aí tem a colocação A classificação Tem os amigos Enquanto eles resolverem O nível em que ele está A gente definiu aí Usando a gamificação Essas passagens de níveis Que aí torna O jogo um pouco mais interessante Um pouco mais competitivo Porque querendo ou não Nós temos a competição Quando se fala em jogo Como eu falei A partir das trilhas A gente tem O comércio aqui Que tem o bem-vindo Onde a gente vai dar Um introdutório Do cenário mundial Do cenário Como se encontra hoje Até É a parte mais técnica Onde a gente tem Aplicações web Web básico A gente tem Engenharia reversa A gente tem criptografia Então você vai entrar aqui E vai encontrar O sumo Para poder Começar A entender Não só a área Não só o jogo Mas assim A área também Você quer Ser pentester Então o que é que um pentester Precisa Ele precisa Dessas habilidades Então Eu vou Treinar essas habilidades Mas eu preciso Ter um start Então o start Pode ser aqui Na parte mais básica Da coisa Para depois ir aprofundando A gente tem um ranking Aí Como eu falei Tem aquela parte Como é um jogo Também tem a parte Da competição Tem a parte Do aprendizado E Aqui É um pouco Do time Você pode formar O time e jogar Como eu falei E acompanhar o time Tem Tem aí Você vê A melhor habilidade De cada um Dos integrantes Quais a colocação dele E dentro do perfil De cada um Você consegue ver O número de questões Em que Ele se destaca Esse cara Que é o primeiro colocado Atual Do shelter Ele está em primeiro lugar E a melhor habilidade dele É engenharia irreversa Então você Aqui embaixo Tem as recompensas Como eu falei São os badges Que vão ganhando Resolveu 20 questões De engenharia irreversa Num tempo tal Ou Ele participou De todos Os CTS Que aconteceram Até agora Então você consegue Acompanhar A sua evolução E aqui É a parte Onde você treina Então beleza Eu já tenho Onde treinar Mas Que tipo de questões Tem lá Como eu falei Tem As anteriores Teve o Crypto Rave Teve o Holiday Challenge Tem um Point to win A Devcon Que foi um dos principais Que a gente Teve o O Hackenroll Que é Também foi criado Pelo pessoal do Insert A gente tem aqui O SHX Que como eu falei A gente também Cria questões Então a gente Decidiu Colocar competições Com certa Perigocidade E aqui é um ambiente Onde você vai treinar Aí é onde você vai Encontrar a questão Como é que funciona A gente tem uma Infraestrutura Então a gente Se você tem Você quer treinar Em uma questão web Como no caso Essa daqui Você liga a sua máquina É uma máquina Individual Porque a gente Se preocupou Em isolar O ambiente De cada um Para não acontecer De um De um Hacker Onar o outro Ou alguma coisa Desse tipo Ou comprometer E você acessa O desafio Ele está por um Certo período de tempo Que aí Para não ficar inativo E Você pode Reestartar a máquina Quando quiser E vai treinar nela Pode ser Uma página web Como também pode ser Um serviço web Aí você vai ganhar O IP E é porta E vai Se conectar Diretamente Na plataforma Aí eu Vou mostrar aqui Um videozinho Para vocês Que é Resolvendo Uma das questões Que nós criamos No No SHX O SHX Como eu falei É uma competição Que acontece Acontecia de 15 em 15 dias Agora a gente está Megando para acontecer De mês em mês É E E Esse daqui Foi uma das questões Que a gente colocou lá Que a galera Curtiu demais Como eu falei Era aquela parte De Comprar Sem precisar pagar É Sem precisar pagar Né Então deixa eu colocar Aqui para vocês Pronto Aqui a gente fez Uma demonstração Desde o início De se logar Até resolver a questão Até submeter E saber O que aconteceu Na plataforma Aí a gente se logou É A gente criou Um usuário Então ele não tinha É Muita questão feita Para demonstrar Como seria O primeiro acesso Então a gente entrou Na parte de Para jogar Onde a gente tem As questões A gente tem As questões Como eu mostrei Aqui a gente tem As últimas questões Adicionadas Aí você vai estar Sempre Vai estar sempre Sabendo O que é que Aconteceu Se a gente Adicionou Uma questão nova Você vai saber Então Clicam na questão Escolha a categoria Na categoria A gente tem a questão Durante a competição O número O valor Que a questão tem Ela É É Mais alto Do que depois Porque Na hora Você nunca A gente quer Comprovar Que Ele nunca viu Aquela questão Nunca viu a resposta Então ele vai ter Que descobrir Naquele momento Uma vez que acaba A gente vai ter Que A gente diminui Um pouco O número Dos pontos Da questão Porque alguém Já pode ter Soltado a resposta Então se Se o cara Que pontuou Ele vai receber Muito menos Do que aquele Que tentou Resolver Na hora A gente tem As duas As duas Línguas A nossa Que é o português E a universal Que é o inglês Então dependendo De como Seu browser Está configurado Ou se você quiser Também modificar Você consegue Acessar E ler Aí você Acessou Você acessa O ambiente Estarta a máquina E já pode Acessar direto O O O Serviço Nesse caso aqui O desafio Era você conseguir Comprar Sem pagar O desafio Era comprar 72 bananas Sem pagar Nada por isso A gente colocou Essa questão Porque a gente Fez um Penteste Na época Em que era Um e-commerce Então A gente trouxe A nossa experiência De lá Para um joguinho Aí é um pouco Mais básico Para que a pessoa Se ambientalize E possa entender Mas Ela reflete Exatamente O que aconteceu Quando a gente Fez aquele Pentante Então a ideia É a seguinte A gente vai Ver o comportamento Que é o comportamento Normal A gente colocaria Ali O produto Tem os valores Então a gente vai Interceptar Cada comunicação Para saber O que aconteceu Aqui no caso A gente comprou Logo 72 bananas Cada uma valia 3 reais E o total Deu 216 A gente vai Entender O que é que Está acontecendo Entre a comunicação Desde o browser Até o servidor Então a gente Para essa comunicação No meio E tenta entender Como é que acontece Uma compra normal Para tentar Burlar Essa compra Então aqui A gente anota Só para memorizar Para saber Como é que Cada parâmetro Funciona Qual é O que é que tem Em cada parâmetro Eu tenho aqui Cada produto E os valores As unidades Então eu coloquei Lá 72 bananas Ele apareceu aqui Não coloquei Nenhuma nas outras Então Ele vai passar Isso para o servidor O servidor vai identificar E dizer Aqui 72 Então o valor é esse Ele precisa pagar tanto Então A gente tem Ele tem o preço De cada um Então é uma conta Matemática Mais simples Deixa eu passar Um pouco mais aqui Então a gente Vai tentando Colocar aí Valores diferentes E sempre Estudando Como é que O que é que está Acontecendo Entre o servidor E o cliente Então a gente Colocou aí Um e um Para saber A gente descobri Que é uma Matemática simples Onde ele vai pegar O número De um produto Multiplicado Pelo seu valor Somado Com o número De outro produto Multiplicado Pelo seu Respectivo valor É E tentamos Comprar Então a gente Começou a entender Cara O que é que ele Espera da gente Um número O que é que ele Espera ainda mais Um número positivo Então a gente Vai tentar Colocar aí Um número Negativo Para ver O que acontece Deixa eu Ó Eu colocando Um número Negativo Ele me retornou Ali um Menos 4 Então eu já Posso manipular A minha entrada Que o servidor Espera Porque Se eu colocar Direto no browser Ele corrige Mas se eu Interceptar Depois que ele Saiu do browser Eu consigo Manipular Então se o servidor Não trata isso Lá na fonte Eu consigo Transferir qualquer coisa Então eu Consegui colocar Um valor Em negativo Então a partir Desse momento É só modificar Os valores Para que eu consiga Comprar 72 bananas Então qual foi a ideia A gente vai fazer o seguinte Vamos pegar um produto E colocar ele Bem Bem negativo Bem abaixo do valor E colocar 72 bananas Como nós queremos Comprar Então Vou interceptar O tráfego Vou fazer Uma submissão Vou interceptar Aí Só para uma demonstração Eu quis saber O valor Exato Para dar zero Então Para eu comprar 72 bananas Exatamente por zero Para não ter o perigo De ele saber Que ocorrer Algumas coisas Porque se fosse negativo Ele teria que me pagar Em teoria Então ele já saberia Que teria alguma coisa Errada Então a gente modificou Como é uma conta simples A gente colocou Para Aí são as 72 bananas A gente vai submeter Então a gente colocou Para um ser negativo E as 72 bananas Porque aí Dá exatamente Um Sendo O oposto do outro Então a gente consegue Comprar Por zero Ou seja A gente Usou As maçãs Para tornar Um número negativo Aqueles 216 E Colocamos Os 72 Nas bananas Que ficavam Mais 216 Aí a gente conseguiu Zero No nosso carrinho E obtivemos A resposta Notem que A resposta Aí Nesse caso É só um texto Isso porque É um jogo Então a gente Precisa Comprovar Que aquela pessoa Pegou aquilo Mas Na vida real É uma compra Que vai chegar Na sua casa Por zero reais Entendeu Então Falando um pouco Antes do que eram As flags As flags São exatamente isso No jogo São textos Que aí Depende de quem Criou a questão Mas Na vida real É você Ter uma compra É você Conseguir o cartão De crédito Dos clientes É você conseguir Documentos sensíveis Senha de administradores Então Nesse caso Aqui do jogo A gente joga Para um texto Então Aí é porque O Proxy ainda Estava ligado A gente vai Submeter a resposta E saber Que Está certo Então Ali já está Marcado o que eu fiz Mas No meu feed Vai sair Você fez essa questão Vai ter o tempo Que você levou Aí vai Vai depender Da agilidade Mas isso não Não Reflete no seu Em ganhar pontos Mais ou menos É Isso vai Quando você faz Ele vai refletir Aqui no caso É porque Só tem uma questão Então O gráfico Ali só tem um Então vai aparecer Bem pequeno Mas Já vai ter A pontuação Modificada E você vai Identificando Quanto falta Para o próximo nível Então Tem um nível Mais simples Que essa é só uma conta Simples matemática Então você vai Identificar Quando você passa A identificar Onde é o parâmetro É Você Basta Saber a conta Matemática E Continuar Então É É um pouco É Vai do simples Até o mais Difícil Então Como é que eu delimito isso? Pelos níveis Então você sabe Qual é O tanto de pontos Que você precisa Para o próximo nível Então É Você consegue acompanhar Aí O O seu andamento O quanto você aprendeu Como eu falei A gente tem Contatos aí Ao Ao redor do mundo Para a galera conversar Trocar ideias Trocar questões Tem questões Tem pessoal Que contribui com a gente Criando questões De outros De outros cantos E enviando para a gente Para a gente Colocar na plataforma E a plataforma Rotacionar É Sendo mais interessante O que a gente Quer melhorar São as trilhas Porque por enquanto É A gente tem São poucas São poucas O número De trilhas Que a gente tem Então a gente Quer aumentar Isso aí A gente quer trazer Não só para a galera Do ataque Mas também Para a galera De defesa A gente quer trazer Questões De monitoramento Questões De cien Questões Que a galera Que está por detrás Que está levando Recebendo o ataque Precisa saber Para também Estar no meio Então Isso que a gente Quer fazer A gente quer melhorar O social Quanto mais pessoas Tiverem Mais pessoas Vão trocar informações E mais essas pessoas Vão aprender Então a gente quer Melhorar aí A comunicação E os laboratórios Mais complexos Realísticos A gente quer Sair também Um pouco desse Do CTF Trazer mais Por defesa E ataque Trazendo aí Ambientes De Ambientes reais Mais realísticos Que a gente Que a gente tem No dia a dia E Como eu falei A gente criou O SHX Que são Quatro horas De duração Uma vez por mês Todo Primeiro domingo Do mês Tem Então a gente Criou para a galera Treinar São quatro horinhas Aí você vai ver O seu nível Você vai ver Como você conseguiu Se sair Com essa pressão De tempo E saber Onde você tem Que estudar mais Inclusive Amanhã Vai acontecer A décima terceira edição Aí a gente Está com A categoria Que vai acontecer Amanhã Web Então você tem Questões bem fáceis De web Umas questões Mais difíceis São três questões Mais fácil Mais difícil Para você treinar O seu Sua skill Aí você vai Identificar Se você Precisa Estudar mais Ou você tem As habilidades certas Então você vai Aumentando o seu nível E é isso Esse é o shelter A ideia é A gente Contribuir Para a comunidade De segurança Fazendo com que Todos aprendam De maneira Legal Porque jogar É sempre Uma maneira Interessante Tem a competição Porque Também é necessário Porque senão Você se acomoda Então é legal Essa competição Eu jogo CTF Há muito tempo Porque a competição É legal E Eu espero Que vocês Gostem Vocês entrem Lá Visitem E deixem A sua Contribuição Qualquer pessoa Pode entrar Ou ter a Traga de convite Não Qualquer pessoa Pode entrar É só ir lá No ShelterLabs.com Você faz O seu cadastro E já inicia Naquela tela Principal Onde você Já pode ir Para o seu Para o seu Aprendizado Inicial Que é o Comércio Aqui Então Qualquer um Não tem Questões Não tem Não tem Esse lance De É muito difícil Para mim Não Se você Entrar lá E Passear um pouco Pelo site Você vai ver Que você pode Também Tem questões Interessantes Tem questões Bem iniciais E tem A base Do conhecimento Que é para você Iniciar A sua carreira E se você Já tem Uma carreira Já Bem consolidada Lá vão ter Questões Bem difíceis Que a gente Considera Para as questões Impossíveis Que é para Exatamente Ver se você Consegue pensar Fora da caixa E treinar ainda mais Porque O que faz Com que a gente Tenha sucesso Nessa carreira É a gente Estar sempre Se atualizando Essa A vulnerabilidade Que teve Há muito tempo Atrás Ocorre hoje Mais e menos Frequência Então a gente Precisa estar Sempre se atualizando E vão ter Sempre questões Com Coisas Que refletem A realidade Eu espero Que vocês gostem Obrigado pessoal Aplausos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma